Gravidez de gêmeos é o melhor para você no teu tratamento de fertilidade? Qual a chance de gravidez gemelar no tratamento de fertilização in vitro? Nós sabemos que um dos pontos importantes é doutor, vou fazer uma fertilização in vitro aos 38, 39, 40, se é que não engravidei e gravidez de gêmeos está tudo resolvido, duplamente resolvido. Essa, infelizmente, não é a realidade da maioria dos pacientes. E aqui existem duas coisas. O primeiro, esse mito. E segundo, vocês têm que entender que a grande maioria das pacientes que chegaram lá e você conheceu e elas tinham, eu vou falar uma verdade que provavelmente surpreenda vocês, e elas tinham uma gravidez de gêmeo, é muito provável que elas não fizeram um único tratamento. Ou não fizeram, pelo menos, uma única transferência. E eu sempre pergunto, imagina que você tenha percorrido um caminho difícil, que tenha feito duas ou três tentativas de fertilização in vitro, e que você não tenha engravidado. Muitas vezes, contar essa história difícil, as pessoas que não estão acompanhando, talvez não entendem. Ou talvez tenham até um pequeno preconceito de dizer olha tudo que teve que investir, olha que difícil, e olha como todo mundo é gravida. E, bom, existe essa pequena dificuldade de comunicar, e essa pequena dificuldade ainda maior de entender o caminho do outro. É aí onde, na festa que você encontrou com tua amiga de anos, e que chegou com gêmeos com 39 anos e bebês de um ano, e você pergunta, fez tratamento? Ela vai te dizer sim, e aí, foi fácil? É, fiz tratamento, engravidei já de gêmeos. Isto é o que fica pra vocês. Mas qual é a chance real da gravidez gemelar, hoje com os tratamentos de fertilização in vitro? E depende muito da idade. Hoje, mulheres de menos de 35 anos, a tendência, cada dia mais, em clínicas de alta qualidade, com laboratórios de alta qualidade, é transferir cada vez mais um único embrião. Doutor, mas sabemos que é difícil engravidar, sabemos que engravidar a metade das pacientes, talvez, dessa maneira, menores de 35 anos com um único embrião. Sim, mas o objetivo é, não necessariamente, engravidar o mais rápido possível, a qualquer custo, porque nossos bebês gemelares, a metade dessas gravidezes, ou seja, duas mães que têm gravidez gemelar, uma delas terá seus bebês prematuros. E não é esse o principal objetivo dos nossos tratamentos. O principal objetivo é, gravidez tranquila, com uma mãe saudável, e chegando pra termos um bebê saudável junto à sua mãe no final. voltar os dois pra casa, depois de 48 horas, felizes e contentes, sem ninguém ter ficado no hospital. Infelizmente, a gravidez gemelar, metade das vezes, como comentei, precisará de alguns cuidados a mais, porque esses bebês chegam antes do tempo. E talvez não pareça alguma coisa frequente, mas se vocês procuram, e eu lembro faz alguns anos, quando estávamos grupos no Facebook, a quantidade de gravidez gemelar, tinham grupos de gravidez gemelar, e as histórias não sempre são felizes. Então, quando eu penso, será que a gravidez gemelar é o melhor? Ok, vamos discutir os riscos, e vamos discutir qual é a tua, o teu momento. Doutor, eu tenho 38 anos, fiz uma fertilização in vitro, tenho 4 embriões, podemos transferir 2? Sem dúvida nenhuma, que provavelmente, esse seja o caminho de transferir 2. E um 20% das pacientes, terá, ou seja, de 5 aos 38 anos, talvez uma terá uma gravidez gemelar, mas as outras, talvez terão, só uma gravidez de 1 bebê. Quando você é mais jovem, quando tem 35, 36, talvez de 3 mulheres, que transferem 2 embriões, 2 embriões, 2 embriões, uma delas, terá uma gravidez gemelar. Quando temos menos de 35 anos, às vezes chegamos a 30, 40%, então já passa, e fica cada vez mais perto, da metade das pacientes. Hoje, menores de 35 anos, transferindo embriões, no estágio de blastocisto, ou seja, embriões que tem o alto potencial, tem essa chance de gravidez gemelar, de gravidez e gravidez gemelar. Quando você está em clínicas, onde a transferência de embriões, acontece no terceiro dia, a transferência de 2 embriões, é muito mais fácil de fazer, ou seja, é muito mais frequente, porque muitos embriões, às vezes nem conseguem chegar até o quinto dia. Parece um pouco complexo, mas, quando vocês vão entender, e podem ver aqui nos nossos vídeos, quando falamos das etapas da fertilização in vitro, ou as etapas de desenvolvimento do embrião, é porque hoje, cada dia a mais, os laboratórios com alta qualidade, vão levar seus embriões até o quinto dia, ou sexto, onde eu sei que aquele embrião, tem um potencial quase do dobro do que embriões só no terceiro dia. Então, quando você chegar, nós vamos discutir, olha, qual é o momento que nós transferimos? Terceiro dia, quinto dia? Sim, doutor, mas eu sempre ouço daquelas pacientes que transferem 2. Quando? Será que já faz 5 anos, faz 10 anos, onde transferir embriões de menos potencial? Hoje, embriões de alto potencial, o ideal, é dar o melhor espaço, para ter o bebê, evoluir, desenvolver, nascer com esses 3 quilos e pouquinhos, bem saudáveis, bem saudáveis, no momento certo, com uma mãe saudável, e ele gordinho, fofinho, precioso, sem nenhuma complicação. Gravidez gemelara, ela acontece sim, quando a gente aumenta o número de embriões transferidos. Segundo a tua idade, vamos decidir, se você transfere 2 embriões, mas quanto mais jovem você é, menor a chance de você, maior a chance de você engravidar com um único embrião, maior a chance de gemelar, e não sempre será esse o melhor destino para a saúde de teus filhos. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês entenderam, te ajudou a entender melhor, dos tratamentos de fertilidade, das chances de gravidez gemelara, siga nosso canal, porque temos muitos vídeos que vão te ajudar, igual do que esse, ou mais, cada dia mais perto de realizar o sonho da tua gravidez. E aí Obrigado.